Olha aí galera que nos acompanha na rede social, nós estamos aqui na casa da nossa mãe da rua Marcos Rodrigues, a dona Melri do Manelzinho, que essa semana completou 90 anos, 90 dias né, a família toda está reunida, gente de Teresina, Timor, São Paulo, Ceará, Fortaleza. Olha só, essa é a Nicole, a minha sobrinha mais nova, que não gosta de tomar bespudinho aí, o Gabriel, o João Gambão da Toinha, o amor da Toinha minha mana, dona Melri, a nossa mãe, a matriarca, a noventona aí, nós já vamos orar a noite com ela, agradecer a Deus. Nosso bombeiro é Hermeson, né, da família reunida aqui, olha o Gilberto aí, lindo e maravilhoso, como sempre, Marielsa Moura Macedo, ela é a cunhada, né, do nosso futuro prefeito de Timbiras, Carlinhos Borba. Sou cunhada, é cunhada, é assim, é mesmo. Do futuro não, do próximo prefeito de Timbiras, Carlinhos, 10, viu gente, não esqueça. Olha a impressão do quintal aqui, ó, Marcelo, mulher de Chico, né, olha só quem tá aqui, a Célia, esposa do Maranhão, essa aqui é amiga da Célia, conhecendo o Maranhão pela primeira vez, esse é meu mano Chico. Aqui é meu irmão Marlon, olha aí, olha nós dois aí de cabelo branco, somos nós de cabelo branco, ele não foi nós. A família toda reunida aqui, olha aí, Cibinha, aqui é a ala dos astichas, só fixar pra tocar violão, Ciba, Zé Baixinho, né, professor, Zé Baixinho, mano, mano, tá todo mundo reunido, já já a comida tá saindo, porque a comida que a gente tá fazendo aqui é a Ritinha, né, cadê a Rita? Ela aqui é a cozinha, o local onde o pessoal tá fazendo, a comida, não vi, a nossa Masterchef, que é a Rita, mas tudo bem, né? Esse é o clima de 90 anos, a casa da nossa mãe, dona Melri, do Manelzinho, e mais tarde vamos louvar lá no restaurante do FJM, até o nosso amigo Zé Baixinho, tá bom? Um beijo. Um beijo.